Um sonho que ainda não se realizou é só um pensamento, uma ideia que não sai da cabeça de alguém. Alcançar essa ideia muitas vezes parece difícil. Mas se seu sonho é morar em um lugar perfeito, a gente tem uma boa notícia. Existe alguém que trabalha dia e noite, buscando o lugar ideal para você e para sua família. Alguém que compartilha esse mesmo sonho e também não vai desistir dele. Na verdade, essa pessoa vai lutar com todas as forças, dedicar seu tempo, perder horas de sono e fazer tudo o que for preciso. E aí, quando menos se espera, seu sonho vai deixar de ser um sonho e vai virar o seu novo lar. Loft. Uma nova experiência na compra e venda de imóveis.